Bem-vindos a mais um Mata Bicho. Vamos para o 13º Mata Bicho e hoje vou-me reunir aqui numa mesa cheia para falarmos sobre gordofobia, body shaming, padrões de beleza. E comigo tenho o Iuran Tinta, o Elias-O aqui, Elias, agora quase que me esqueces do teu nome. Ele não aparece muitas vezes, mas vai começar a aparecer mais vezes. E a Janice Ribeiro. Como é que estão? Olá, eu estou bem. Eu estou com glitter de carnaval, né? Mas estou com alguns glitters, mas estou bem. Traduzido em Mutes, quem não viu vai ver o Mata Bicho anterior que eu percebi onde é com o Iuran Tinta e porque aqui ele está com glitters de carnaval. Exatamente. Porque ele está em onda de carnaval. Quem não viu vai ver o Mata Bicho anterior. Foi o nosso tema passado. Para saber onde é que ele está e porque é que ele está com glitter e porque é que eu não estou com glitter. Sim. Bem-vindos ao Mata Bicho, as fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet comentados aqui na Bantoman. O tema que nos traz aqui hoje é um bocadinho diferente. E vamos falar de gordofobia, body shaming, vamos falar de padrões, vamos falar da mulher preta na sociedade, sendo gorda no caso. E nada melhor ou ninguém melhor do que a Jenny, já num diminutivo para nos trazer isso à mesa. Certo. Então é isso, estou feliz também de estar aqui. Estou com não tanto glitter quanto o Iuran. Eu não sou tão carnavalesca assim. Aqui está friozinho, então estou aproveitando. O carnaval para mim está sendo um feriado prolongado para a gente aproveitar e ficar no edredom vendo um filminho. Mas estou feliz de estar aqui conversando com vocês hoje, de trazer esse assunto. Gosto sempre de trazer, falar muito sobre esse assunto. Vocês vão ver que às vezes eu me empolgo, acabo falando um pouquinho demais. Porque eu acho que é uma situação que precisa ser discutida, precisa ser colocada na mesa, que ainda é muito pouco falado sobre. Então vamos conversar. Também se não falarmos parece que não aprendemos tanto ou não partilhamos tanto. e não temos as visões diferentes que podemos ter sobre os temas. Elias, concordas? Eu acho que sim. Queria cumprimentar a Jenny, é um prazer. O Iuran também é a primeira vez que o vejo. Eu acho que o tema, embora não me pareça, é um tema complicado, complexo de se falar. Principalmente quando a gente, quando nos deparamos que não estamos no lugar de fala, digamos assim. Eu estava conversando com o Eddie antes da nossa entrevista a começar, da nossa conversa a começar. E fiquei com a sensação de que eu tenho dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista, que eu gostaria de depois ouvir a Jenny a comentar, tem a ver com, eu acho, retrógrado que as nossas sociedades, nos tempos em que a gente vive, ainda usam a questão da aparência, a questão do visual, como um barómetro para medir o que é aceitável ou não. E o segundo ponto de vista, acho que tem a ver com uma questão que o Eddie levantou, que é até que ponto é que esse movimento todo que é interessante, que é apelativo, não acaba por normalizar, de certa forma, o excesso de peso, o excesso de gordura, a obesidade, que é em si uma doença. Então, o tema acaba por ser, acaba por haver uma dualidade de opiniões lá, por causa dessa questão que se coloca. E se calhar essa seria, é uma curiosidade que eu tenho para ouvir a Jenny em relação a isso. Primeiro de tudo, sim, é uma questão que é muito grave, né? A gente, que hoje acontece na sociedade, né? Dessa coisa de julgar pela aparência, julgar o que é bonito. Mas, para além dessa nossa visão, que é até meio que superficial, apesar de importante, é superficial, ficar só no âmbito da aparência, é muito grave que a gente julgue não só o que é belo, mas também o que é saudável, né? O que é digno, porque, hoje em dia, quando a gente fala de aparência, quando a gente fala de uma pessoa gorda, e a pessoa julga você, faz esse pré-julgamento, ela te julga até se você é digna ou não de várias coisas, né? Então, essa questão também do normalizar. Sim, é exatamente isso que a gente quer, normalizar, porque nós, pessoas gordas, também somos pessoas normais, né? Então, a ideia realmente é normalizar. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, porque, a partir do momento que a gente normaliza outros corpos, normaliza outras pessoas, e corpos diferentes dos nossos, a gente respeita esses outros corpos. Porque a normalização está no corpo, pelo menos daquilo que eu estou a entender, a normalização está no shape, não na questão da saúde, né? Eu vejo que muitas mulheres que levantam essa bandeira são duramente criticadas, porque quando se fala aqui da normalização, fala-se da normalização do estilo de vida, e associam muitas pessoas gordas ao estilo de vida não saudável. Exato, e aí, assim, essa questão, isso é também mais um estigma que é jogado sobre o corpo gordo, na intenção de descredibilizá-lo. Então, porque, assim, não dá pra você olhar pra mim, e pelo tamanho do meu corpo, você dizer que eu sou doente ou saudável, né? Uma pessoa ser magra, não significa que ela é saudável. Assim como uma pessoa ser gorda, não significa que ela instantaneamente é doente. Senão, os hospitais eram feitos apenas pra pessoas gordas. Médicos atenderiam apenas pessoas gordas. E, infelizmente, apesar de ser pra todo mundo, hoje, nem os hospitais estão preparados pra atender pessoas gordas. Aqui no Brasil, a gente teve um caso recentemente de um homem que veio a falecer, um homem de 25 anos, simplesmente porque os hospitais não estavam preparados pra atender o corpo dele. Então, quando alguém me fala assim, ah, não vamos normalizar, o que exatamente é não normalizar? É você negar qualquer tipo de acesso às pessoas? A gente não tem acesso ao básico, né? Sociedade, Organização Mundial de Saúde, enfim, nos cobram tanto saúde, mas eles não nos dão o básico que é ser atendido em uma unidade de saúde. Então, é necessário normalizar, sim, porque nós somos normais, somos pessoas normais, devemos ser vistas e respeitadas como tal. Ser gordo não é sinônimo de ser doente. Nós, do grupo, do movimento de pessoas gordas, a gente também não acredita nesse cálculo de IMC, que é um cálculo que foi criado lá em 1700 e algumas coisas. e a gente combata... Com corpos que não eram nossos... Com corpos que não eram nossos... Com uma sociedade totalmente diferente da nossa. Então, a gente não acredita que o corpo humano deva ser tratado de uma forma tão universal se a gente não é. Nós temos vários aspectos, nós temos várias pontualidades diferentes de corpos. Então, eu acredito, sim, que está ultrapassado. Eu, apesar de acreditar muito na ciência, acreditar muito na OMS, eu acho que a OMS também está ultrapassada nesse ponto. E está errada nesse ponto, assim como já... Mas há uma vontade deles fazerem essa alteração, desculpa interromper, há uma vontade deles estudarem de uma maneira diferente e criarem ou padronizarem as coisas de uma forma diferente, mas uma vontade verbalizada e perpetuada, ou é só conversa? Então, é o que eu acho... Eu acredito que é assim. A OMS já errou com os homossexuais. Ela já errou com as pessoas transgêneros. E eu acredito que esse é mais um caso onde eles estão errados. Apesar de a OMS se tratar de uma organização científica, ela é feita por pessoas. Pessoas têm preconceitos, pessoas têm interesses individuais e de um conjunto deles ali. Então, eu acho que nessa questão, quando a gente trata do corpo gordo, existe tudo isso. Existem preconceitos, existem conceitos do século XVIII, existe... E existem interesses. Que a gente não sabe quais, mas existem interesses. Então, eu acredito sim que deva ser revisto. E acredito também que vai ser revisto em algum momento. Mas eu não posso acreditar no que alguém está falando sobre o meu corpo, que a partir do tamanho do meu corpo, da minha natureza, eu seja doente e por isso eu deva me martirizar e me inferiorizar e não ser respeitada socialmente para o resto da minha vida. Sabe? Que é uma característica com a qual eu nasci, a minha família nasceu e muitas outras pessoas nasceram. Então, eu acho que em algum momento alguém vai se conscientizar disso e vai ter uma mudança. Pelo menos eu espero estar viva para ver essa mudança. Estará, estará. E, Gê, eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta. Aqui, existe um movimento que participa dessa pressão, dessas mudanças da OMS? Ou está me aproveitando? Existe um grupo que você participa aqui, que vocês falam sobre as questões de gordofobia e no intuito dessa mudança da indústria? Até mesmo tocando no seu trabalho, moda, enfim, criação de conteúdo. Cria, mas entendês? Se existem essas pressões, tipo, de um grupo para essas mudanças? Olha, existe um movimento. Não tem um grupo específico que faz ações diretamente para órgãos de saúde ou para a OMS, enfim. Até porque a gente é muito descredibilizado. É como eu disse, a partir do momento que nos tratam como anormais, não nos respeitam. E quando a gente não tem respeito, a gente não tem credibilidade. Então, é isso que acontece. A gente é muito descredibilizado. As pessoas acham que a nossa luta é para que eles nos achem bonitos. E a gente não está interessado em quem, em se você me acha bonita ou feia. Eu quero ter os meus direitos sociais como qualquer outra pessoa. Sabe? Eu quero ter o direito de ir e vir, que hoje nem sempre eu tenho. Eu quero ter o direito de acessar lazer, saúde, viagens, acessar locais públicos. Sabe? Eu quero poder ir e vir de ônibus e passar numa catraca como todo mundo passa. Então, é isso que eu quero, sabe? Mas as pessoas, em muitos momentos, elas acham que a gente está lutando para que elas nos achem bonitos, namorem e casem com a gente. E não é isso, sabe? E aí, existe todo um... Assim como existe todo um movimento para que a gente leve essa causa e essa conversa mais à frente, existe todo um movimento contra essa causa que tenta recuar e empurrar essa causa e essa conversa de toda forma. E esse movimento é feito de descredibilização. E a base que eles têm para se apoiar nessa descredibilização é justamente essa declaração da OMS, né? Essa definição da OMS como corpos doentes. E somos nós. Te falei com o Ibai. Eu não sei, eu tenho uma sensação que agora há um movimento para incluir, que eu não sei se é real, mas isso acontece em todos os aspectos. Não tem só a ver com o tema da gordofobia, não é? Existe em termos de tom de pele, de texturas, de cabelo, vários tipos de mulheres. Existe muito agora esse movimento para incluir ou de inclusão. E eu não sei se às vezes as marcas até fazem de forma desprovida ou se fazem de uma forma meio que interesseira. Não é? Eu tenho visto muitas mais campanhas ou muitas mais estratégias de marketing que cada vez mais tentam chegar a toda a gente. E não sei se realmente vendem para toda a gente, mas pelo menos tentam chegar a toda a gente. Sim. Isso é bastante complexo porque eu acho que nós fomos transformados em mercadoria de certo ponto de vista. Passamos de cidadãos e de pessoas para mercadorias e tudo acaba virando um mercado. Tudo é uma tentativa de venda, tudo é uma forma de lucro. E nesse sentido eu também, só como a Natália, fico cético se realmente há um interesse genuíno em se mudar, em mudar efetivamente ou se é simplesmente mais do mesmo porque a gente deve falar coisas que eu particularmente não sabia. Também não. Tem a ver com acesso à saúde, com acesso ao transporte, etc. E isso leva-nos a perceber de certa forma que às vezes a ideia não é só mais inclusão, às vezes a ideia vai além disso, a ideia passa a ser a desconstrução de mentalidades. ou seja, porque nós entre nós a gente conversa porque temos um amigo ou uma amiga que é gorda mas depois há uma coisa maior que nós que são as indústrias, são as máquinas, é a saúde, é o transporte e se essas pessoas não têm nenhum interesse nisso as coisas não andam para frente. E nesse sentido eu queria fazer uma pergunta à Gene que eu também estive a conversar antes da entrevista começar. Eu tenho uma amiga que é gorda e a minha conversa com ela é no sentido de praticar exercício tipo o ginásio etc. E eu queria saber da Gene se eu estou a cometer algum erro procedendo dessa forma ou o que é que um amigo deve dizer a uma amiga que é gorda. Cara, o próprio termo ofende, o próprio termo ofende, Gene? Não. Também queria saber disso. Não, o termo ele não ofende, inclusive eu prefiro que use esse termo quando for direcionar uma característica minha porque é justamente isso, é uma característica. E eu entendo que muitas pessoas, principalmente mulheres, ainda se ofendem justamente pelo fato de ser marginalizado esse corpo. A gente cresceu entendendo que é errado ser gordo, é feio ser gordo, é indigno ser gordo, isso, sabe? Então, quando as pessoas vão falar, vão se retratar a uma pessoa gorda, tem vergonha de falar que aquela pessoa é gorda e usa vários outros termos. Aqui no Brasil, por exemplo, se usa gordinho, fortinho, cheinho, fofinho, mas não tem a coragem de falar a coisa. Nunca falam ela disse não sei o que, eu disse sim, não sei o que, tu és gorda. E ela olhou para mim e eu disse sim, da mesma maneira que eu sou preta. Pois, claro. E ela ficou ok, tipo, não é uma coisa negativa. É só uma característica, né? E é isso que a gente precisa construir, desconstruir a ideia do é errado, é feio, é falta de dignidade e construir a ideia do que é normal, é nesse sentido que eu falo, a gente precisa se normalizar. Porque é normal, é uma característica, assim como eu sou preta, assim como eu sou baixa, assim como você é magra, eu sou gorda, enfim, são características físicas e a gente, e não é um palavrão, não é um xingamento e nenhuma ofensa, é só uma característica. É, e até, ah, antes da, não, não, responde, depois eu vou completar, eu queria falar. Tá, então, a primeira, sobre a questão do, a questão das empresas, das marcas, estarem mais se interessando, eu vejo muito, eu sempre, eu acho que assim, o primeiro ponto é a gente entender que sim, é interesse e ponto, e isso não está errado, porque a gente sabe que empresas, elas nascem para isso, né, para lucrar, e é isso, mas eu acho interessante que elas estejam se interessando em lucrar a partir dessa forma, estejam se interessando em, de certa forma, humanizar, levar os nossos corpos às luzes também, né, que ficou escondido por tanto tempo, então, eu acho interessante, não acredito que seja 100% genuíno, algumas campanhas de marcas, eu acho bem interessante mesmo, eu acho importante, e eu gosto bastante, fico feliz quando vejo, mas tem algumas que a gente está vendo ali que é simplesmente, está inclusive mal feito, né, uma falta de interesse tão grande, que é uma inclusão mal feita, então, é isso, eu acho que é sim um interesse, mas, a gente precisa ver como que está sendo feita essa coisa, de interesse, vai, você está, ok, você é interesseiro, está interessado em lucrar com isso aqui, mas você vai fazer bem feito, porque quando eles colocam o corpo branco lá, também é interesse, não é porque eles amam a pessoa branca, é simplesmente que aquela pessoa vai dar lucro para eles e eles enxergaram isso, só que eles fazem bem feito, o interessante é quando eles colocam um corpo preto, um corpo gordo, um corpo preto e gordo como o meu, que tem um peso maior, qual que é o interesse deles em fazer isso bem feito, sabe, porque até isso é uma forma de humanizar ou desumanizar meu corpo, né, porque quando eles me colocam lá à frente e faz uma coisa bem feita, eles estão falando que eu sou tão humana quanto a pessoa magra ou a pessoa branca que estava na campanha anterior e que vai estar na próxima campanha também, agora, quando existe uma campanha muito bem feita com uma pessoa branca magra, aí depois, existe uma campanha muito bem feita com outra pessoa branca magra e entre essas duas campanhas tem uma campanha muito mal feita comigo, uma pessoa preta, uma pessoa gorda ou que eu receba menos, muito menos pelo trabalho igual a dessas outras pessoas, aí está mal feito e aí a gente precisa sim reclamar, sabe, mas é isso, eu acho que existe sim e está sim se popularizando também entre as marcas e esse é o, pelo menos aqui no Brasil é muito chamado o movimento body positive e nem sempre é tão inclusivo e a gente precisa entender isso também, eu não acho o movimento body positive assim tão inclusivo porque é muito feito do quanto menos melhor, então vamos colocar uma mulher negra mas quanto menos negra ela aparecer melhor, então com pele mais clara, o cabelo com uma textura, uma purgatura mais aberta, uma mulher gorda mas que seja uma gorda muito menor, sabe, então existe ainda talvez essa, é uma diversidade, mas uma diversidade higienizada, sabe, que seja, mas não seja tanto, sabe, então eu acho que o mercado, as marcas, elas ainda precisam ser educadas em relação a isso, elas ainda estão muito resistentes, então é a partir daí que eu não vejo genuinidade, mas acho que está caminhando para algum lugar, mesmo que com interesse, mas que precisa ser muito melhorado e muito lapidado ainda. Sobre a questão do... Elias, eu queria falar, sobre ter... É, Elias, mas você não vê toda hora... É isso, é isso, é isso, é isso, aí eu falei, eu errei. Então, o que deve falar para essa amiga gorda? Eu acho que é assim, se ela te pedir algum conselho que você achar que é interessante, falar sobre isso bem. Se ela não te pediu, não há necessidade de falar, porque eu acredito que ela saiba sobre ela, né? E é aquela coisa, é como eu falei ali atrás, por que que a gente enxerga um corpo gordo como um corpo do linge e um madro não? Você diria para a sua amiga magra, para ela fazer exercícios, comer bem, sem ela nem perguntar sobre isso? Então, o que a gente pode falar para uma amiga gorda? Eu emagreci muito numa época e eu fazava pelas coisas quase como criam os vós para me dar qualquer coisa para comer. Estás muito magra? Estás muito magra? Estás tão magra? Estás bem? Estás magra? Estás mesmo magra? E eu ficava, eu sei que eu estou magra. Eu passo a casa no espelho e eu vi que eu estou magra. E talvez isso porque você... E talvez isso porque você emagreceu e as pessoas passaram a ver essa diferença. Mas se você fosse uma pessoa naturalmente magra, a gente não vê todo mundo oferecendo comida ou uma pessoa magra. Ou oferecendo exercício também. Porque se exercício é bom para uma pessoa gorda, é também para uma pessoa magra. Exercício faz bem para o corpo humano. Uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, faz bem para o corpo humano. Por que só é muito cobrado isso de pessoas gordas? Então entende que é também esse estigma, sabe? Que muitas vezes é sim uma preocupação, um cuidado, mas que muitas vezes esse cuidado vem muito ali embutido de dar para a mão da gordofobia. Sabe? E fazendo isso você constrange a outra pessoa, você tira o corpo dela do lugar comum, do lugar normal, sabe? Você coloca essa pessoa como diferente de todas as outras ali. Sabe? Isso sim vai trazer um constrangimento, vai excluir ela. Muitas coisas desse tipo acabam excluindo a pessoa socialmente. Então, se ela pediu, bem, se ela não pediu, não há necessidade. E é interessante também falar, eu hoje, eu pratico atividade física, vou à academia quase todos os dias, estou fazendo um acompanhamento nutricional com uma profissional, porque eu quero ter uma alimentação mais equilibrada e tal. E eu voltei a fazer atividade física recentemente, já esse ano, mas antes da pandemia, eu fazia uma outra atividade física. Antes disso, algum tempo atrás, fazia também. E é engraçado que as pessoas olham para mim e falam, não, ela não faz. Não, eu preciso falar para ela fazer atividade física, só que a pessoa não me conhece, sabe? Não sabe da minha vivência. E eu estou falando isso porque essa semana eu postei um vídeo. Eu vi, eu vi, eu vi. Você viu os comentários? É, eu vi. É uma publicidade falando sobre pele, cuidados com a pele. E os comentários, é só falando, tá, e por que não cuidar da alimentação? Mas em que momento eu falei que eu não cuido da minha alimentação? Literalmente, o vídeo anterior é eu falando da minha rotina de alimentação com a nutricionista. É o vídeo anterior, se a pessoa entrar no meu vídeo e rolar o vídeo para baixo, vai aparecer esse. mas o pré-conceito das pessoas já deduz que eu não como direito, que eu não tenho o menor interesse em cuidar da minha saúde e que eu não pratico atividade física, que nesse vídeo também tem comentários desse tipo. Então, é esse tipo de coisa que às vezes a gente não precisa falar, que a gente pode evitar e é aí que a gente percebe o quão doente de preconceito a nossa sociedade está. É, e é isso, acho que você falou até uma vez, não é sobre saúde, é sobre estética que as pessoas se referem, tipo, nunca tocam no sentido de, eles dizem que é sobre saúde, mas não é saúde, a gente sabe que não é, é sobre estética que as pessoas se referem. Até porque, até, e até o que você falou no início da IMS, se a gente pega tipo, estudos dessas grandes empresas, enfim, dessas grandes instituições, em que momentos, primeira parte, nós negros, depois pessoas gordas, negras, estavam nesses momentos da sociedade, em que esses diálogos foram criados. Será que, de fato, é sobre nós? É sobre pessoas gordas? Então, acho que essas camadas se atravessam de diversas formas, assim, acho que é necessário, de fato, desolhar, eu também concordo com essa pesquisa e buscas estão, de fato, ficaram para trás, sabe? Eu acho que precisa de algo novo, a gente precisa dialogar sobre o que está, sobre o agora, sabe? Eu concordo muito com esse ponto aí. E já tem muitos estudos hoje em dia, muitos, na minha época que eu estava concluindo o curso de jornalismo, o meu PCC foi falando sobre isso, o meu trabalho de conclusão de curso, foi uma pesquisa sobre esse assunto e já tinha algumas, isso foi em 2013, em torno de 2013, 2014, já tinha alguns estudos e de lá para cá surgiram muitos e muitos outros estudos, artigos científicos, questionando e provando que essa definição está errada e é no mínimo questionável. Então, assim, se houver, de fato, o interesse, sabe, a gente vai mudar, vai mudar. sabe? E realmente essa questão social é uma questão estética. Esse vídeo que eu estou falando, eu tinha dois vídeos e os dois foram promovidos ao mesmo tempo. Os dois estão falando de cuidados com a pele, de um produto para cuidados com a pele e em um deles eu apareço de biquíni e em um deles eu apareço de roupão cobrindo todo o meu corpo. Eles estão com mais ou menos o mesmo número de visualizações. Porque eu apareço de biquíni e ele incomoda muito mais as pessoas. Nesse, só estão falando sobre o meu corpo enquanto eu preciso cuidar da alimentação e fazer exercício. Porque eu estou com o corpo totalmente coberto, as pessoas conseguem se concentrar e falar de cuidar com a pele, de protetor solar, enfim. Então, a gente percebe aqui que o incômodo de fato é com o corpo, é com a estética, é com o que está sendo visto. Sabe? O que as pessoas se incomodam muito é ver uma mulher gorda confortável dentro de um biquíni, confortável em uma roupa bonita, confortável em estar dentro do seu corpo. Isso incomoda muito. Agora, se essa mesma mulher está cobrindo o seu corpo ou está com a cabeça baixa ou não está com uma feição de confortável onde está naquele lugar, com aquele corpo, isso está ok para as pessoas. Eu já parei para fazer essa análise na rua. Eu tenho gosto de moda, sempre gostei, tenho o meu estilo talvez um pouco mais ousado, mais colorido, mais divertido, que vai chamar a atenção mesmo de algumas pessoas. E aí, o que as pessoas não se conformam é eu, com o meu corpo, se sentir a vontade de ousar na moda, sabe? De ter um estilo só meu, de usar roupas coloridas, às vezes uma barriga de fora, um short mais fruto, enfim, uma roupa que está na moda. Isso incomoda as pessoas, uma pessoa gorda vivendo socialmente, confortável socialmente. e aí, é muito engraçado que de repente parece que eu voltei para a pré-escola, sabe? E eu passo na rua, as pessoas se sentem à vontade para falar uma piadinha alta, se sentem, se eu estou num bar ou passo na frente de um bar, um grupo de homens, eles vão se sentir confortáveis de fazer piadas comigo que estou passando lá do outro lado da rua. Eles vão falar alto, eles vão falar, ô, fulano, sei o que, ô, sabe? E ali eles riem entre eles. É como realmente se eu tivesse voltado para a escola. E eu já fiquei muito tempo pensando sobre isso. E aí, um certo dia, eu parei para reparar. Passou eu e aconteceu isso. E depois passou uma outra mulher que já era um pouquinho mais velha, estava com roupas que são aceitáveis para uma mulher gorda, sabe? Uma roupa cobrindo todo o corpo, uma roupa sem muita informação de moda, personalidade, sabe? Com o corpo todo coberto, uma mulher, sabe, com seu cabelo presinho assim. Aquele estereótipo que eles querem. E essa mulher passou totalmente batida, sabe? Ninguém sequer percebeu a presença dela ali. E dali, e dessa situação, eu tirei a seguinte conclusão. O que incomoda não é o corpo gordo estar passando ali. O que incomoda é o corpo gordo vivendo confortavelmente. É isso que as pessoas não admitem. As pessoas não admitem que eu me sinta confortável dentro de um biquíni. As pessoas não admitem que eu me divirta na praia, que eu me divirta numa piscina. As pessoas não admitem que eu viva, que eu vá ao bar, que eu me divirta com as minhas amigas no bar, que eu namore. Isso as pessoas não admitem. Se eu estiver dentro da minha casa, como eles querem que eles tenham obesos, mórbidos, eu estiver sendo mórbida dentro de casa, é eles por quê? Porque é assim que eles entretam a gente. Então, definitivamente, a gente é simples ética. Porque se fosse por saúde, os hospitais estavam preparados para receber... Existe muita questão da associação da falta de saúde aos excessos de peso, mas o que as pessoas não falam às vezes é que... Ou a falta de exercício, que era o que eu estava a dizer há bocadinho, que muita gente associa que não tens uma boa alimentação ou que não vais à academia, ao ginásio, por causa do seu peso e daquilo que nós vemos esteticamente. Mas o que as pessoas não conversam é que muitas das vezes se calhar o peso a mais vem... Até pode vir por uma doença. Por exemplo, a tiroide é uma coisa que faz as pessoas engordarem. A medicação é uma coisa que faz as pessoas engordarem. O que não quer dizer que essas pessoas não sejam saudáveis. Durante um período em que estão a fazer uma medicação a mais que tenha alguma componente que faça realmente inchar ou engordar, as pessoas disparam de peso de forma excessiva. Eu acho que era o que eu estava a dizer há bocadinho. Existe muito esta questão das próprias pessoas terem uma preocupação além da preocupação, além do óbvio, que é, ok, se nós normalizamos a gordura ou se as pessoas gordas se sentem... Como é que eu ia dizer isto? Se sentem à vontade para ser... se é que isto pode ser dito desta forma. Se a pessoa gorda se sentem à vontade para ser, então quer dizer o quê? Que estamos a liberar a gordura para toda a gente. Eu vejo muitos estes questionamentos nas redes sociais, principalmente no TikTok. Eu acho que a rede social neste momento pode-se dizer que é um bocadinho mais inclusiva talvez no TikTok, porque vemos várias faixas etárias e vários tipos de mulheres e que não são o padrão. E então no TikTok eu vejo muitas mulheres serem atacadas por exporem o corpo. Muitas mulheres gordas por exporem o corpo. E ainda para além disso existe quase que dois pés e duas medidas. Existe um público que é o público gordo que acompanha e se aquela mulher resolve tomar uma decisão para o seu próprio corpo por uma questão de estética de fazer alguma cirurgia, seja um procedimento médico como uma bariátrica ou fazer mesmo cirurgia plástica ela é altamente criticada pelo público que tem mas ao mesmo tempo se essa mulher também se aceita e se mostra ela é altamente criticada pelo outro público que não é um público gordo e que acha que aquilo está a ser a normalização da própria estética. Eu não sei se me dizem entender. Portanto, de qualquer das maneiras parece que essa mulher nunca está certa. Sim. Sim. E aí é onde a gente começa a falar de pressão estética. A pressão estética e a gordofobia elas andam muito próximas. Só que a gordofobia ela exclui socialmente o corpo da pessoa gorda e isso acontece tanto com homens quanto com mulheres porque a gente não tem acesso. A gente vive em uma sociedade que não foi construída para nós. Os espaços são feitos para pessoas magras e é isso. E quando muito inclusivo eles fazem uma coisinha separada para que a gente esteja ali. Então em um transporte público por exemplo eles vão fazer um banquinho separado para que a gente possa sentar. Em um banheiro porque até banheiros coletivos são inacessíveis para a gente em alguns momentos. Então pode acontecer de ali eles fazerem alguma coisinha separada para a gente. Então mesmo na inclusão a gente é excluído. e acabei perdendo o raciocínio. Não, sobre pressão estética. Isso sim, tá. Isso é gordofobia como eu estava falando. Já a pressão estética ela vai te pressionar para que você esteja dentro de um padrão de beleza. Que também é gordofóbico porque pessoas gordas não estão dentro desse padrão. mas ele vai além porque eles vão eles querem que a mulher seja obediente principalmente a mulher. Porque se eu perguntar para vocês por exemplo quando vocês viram um homem sendo obrigado a estar dentro de um padrão de beleza a ter que ter um shape assim ou assado existe mas é muito mais fraco do que a pressão que vai sobre a mulher. Então a pressão estética é isso. É querer que a mulher esteja dentro desse padrão. Tá. Só que esse padrão esse sistema ele é muito feito para controlar as mulheres e portanto não existe apesar de existir o ideal a mulher nunca chega lá. Porque eu gosto sempre de fazer um comparativo não sei se vai fazer muito sim vocês porque eu faço esse comparativo com mulheres aqui do Brasil mas eu vou tentar dar uma explicada. Eu sempre gosto de comparar quatro mulheres que é Bruna Marquezine que é uma atriz magra que teve uma época que ela estava ela emagreceu bastante ela foi super criticada tem a Graciane Barbosa que ela é uma digital influencer que ela é super musculosa gosta muito de malhar e tal e o corpo dela é bem bem definido mesmo temos a Thaís Carla que é uma dançarina e digital influencer que ela é gorda talvez um pouco mais do que eu e temos a GK que é também uma digital influencer e ela tem muitos procedimentos estéticos todas essas mulheres são criticadas constantemente na internet uma a Bruna Marquezine porque é magra demais a Graciane Barbosa porque ela é muito malhada a Thaís Carla porque ela é muito gorda e a GK porque ela faz muito procedimento estético para estar dentro desse padrão que a sociedade pede aí eu te pergunto existe um local ideal porque essas quatro mulheres que eu citei elas estão em algum lugar que os outros falam pra ser pedem para as mulheres serem magras a Bruna Marquezine atendeu isso e ela foi criticada pedem para as mulheres irem à academia a Graciane Barbosa atendeu isso e ela é criticada pedem para as mulheres serem naturais a Thaís Carla tem o corpo natural dela e ela é duramente criticada pedem para as mulheres atenderem a um padrão de beleza a GK ela fez tudo o que ela pôde para entrar dentro desse padrão de beleza mesmo que seja com cirurgias plásticas então pedem para que as mulheres sejam naturais e a Thaís Carla ela tem o corpo dela natural e ela é duramente criticada por isso inclusive ela é dançarina desde criança então está aí a atividade física dela e ela é duramente criticada assim como a GK a GK correu para entrar nesse padrão que pedem ela fez vários procedimentos cirurgias procedimentos estéticos e ainda assim ela é criticada por ter feito esses procedimentos então qual é o lugar que querem que a gente esteja? não, e depois qual é o padrão porque o próprio padrão muda eu tive uma conversa recente com uma amiga minha sobre isso que é ok ainda bem que o padrão deixou de ser o super magro para muitas de nós que era aquela coisa da barriga chapada o peito grande e extremamente magra mas ao mesmo tempo andou-se para o outro lado do saiu-se do 8 e foi-se para o 80 para o outro lado da moeda que é agora pedem mulher estilo Kim Kardashian portanto com a cintura altamente delineada com o shape de pera que nem toda a gente achou com isso e pronto e também não dá para atender e muitas das vezes o que acaba por acontecer é que temos muita gente a fazer cirurgia plástica isto eu via muito tudo a acontecer no Brasil mas hoje em dia vejo também a acontecer muito aqui em Portugal existem muitas mulheres que estão a modificar o corpo para entrar num padrão e eu pergunto ok em 2000 nós tínhamos um tipo de padrão de beleza que era um padrão extremamente magro e muitas mulheres fizeram então a alteração e puseram o peito e ficaram com o peito muito grande mas continuaram magras agora nós mudamos para este padrão que é o formato Kim Kardashian e toda a gente tem a silhueta de pera daqui a 10 anos o que é que vem e o que é que as pessoas vão ser obrigadas a mudar de novo será que as pessoas mudaram agora ou não têm que mudar outra vez já mudou já mudou pelo menos por aqui a gente vê que já não é mais esse padrão Kim Kardashian já está ultrapassado agora tem que ser muito mais seca muito mais fina sem tantas curvas então já mudou então o que eu quero dizer é quando você finalmente se você é uma pessoa que corre atrás de acompanhar essas tendências de padrões quando você corre atrás e chega nesse tal padrão já mudou e você tem que correr atrás de outro então até que ponto nós mulheres vamos ficar correndo atrás desses padrões sabe quando você vê já passou a sua vida inteira e você ainda está correndo atrás de um padrão X ou Y sabe atrás de um padrão específico que estão te mandando correr atrás o tempo todo e você passa eternamente a sua vida ali correndo atrás de ser ou de ser Kim Kardashian ou de ser Britney Spears sabe toda hora tem um diferente Ah eu ia perguntar Ah fala aí Elias não é que eu queria perguntar tipo eu acompanho os vídeos da da G.L e eu queria saber as inspirações dela de moda inclusive eu tinha enviado um vídeo céu para uma amiga minha que ela enfim eu fui no bloco ontem e enfim aqui está não sei em Portugal acho que também chamam de bloquinho são blocos pela rua que enfim não tem não tem não precisa chorar tá bom isso aqui é diferente um dia um dia vocês pegam a passagem e venham para cá ver que não irão se arrepender então a gente está aqui está acontecendo mais de 400 blocos de carnaval e tal e a e a minha amiga ela ela inclusive ela queria usar o top mas ela não tinha o top e você tinha feito um vídeo que você a tua blusa de alça eu mandei essa dica para ela e tipo você dobrou a blusa de alça e criou o top um body ficou ali o body os nossos truques ficam não porque eu falei eu nunca tinha pensado nisso então eu encaminhei para ela ela queria ela não tinha eu falei ela faz como a blusa de alça mas eu queria já aproveitar o gancho sabe as suas inspirações para moda se você enfim foi é você se você estudou moda eu só você gosta só acompanha e se inspira eu gosto só gosto acompanha não sou especialista eu sou só usuária inclusive pensei muito em estudar moda eu acho que a gordofobia e racismo foi algo que me tirou um pouco dessa vontade naquele momento eu achei que ali não seria um lugar para mim pelo menos não um lugar fácil e aí eu optei para ir para outros caminhos e o jornalismo foi depois fica a pergunta gostarístico o jornalismo foi jornalismo eu acho que dependendo da situação lugar nenhum é se a gente for parar se eu for partir desse parâmetro que me tirou da moda eu acho que lugar nenhum é numa universidade vamos dizer que eles colocam nós negros então a gente tem que chegar e dar uma empurrada mas quando a gente fala de moda um corpo gordo é muito 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 mais marginalizado dentro desse ambiente né então talvez jornalismo foi um pouquinho melhor do que se eu tivesse feito moda e assim as minhas inspirações são múltiplas sabe eu sempre gostei muito de moda então eu gosto muito de inventar moda acompanho sim muita gente acompanho blogueiras acompanho pouca coisa de semanas de moda sim porque eu tenho uma dificuldade imensa de assistir algo que eu não me vejo então acaba se tornando desinteressante pra mim mas eu vejo ainda algumas coisas e ali eu tento adaptar pro meu corpo né porque não é um lugar onde tem o meu corpo né no lugar da moda então eu vejo acho interessante e falo beleza vou usar e aí se der ok se não der eu vou tentar adaptar de alguma forma e trazer pro meu corpo aquela aquela peça ou aquela tendência que eu vi sabe geralmente eu acompanho muito na internet sabe eu acompanho influencers acompanho blogueiras de moda que são talvez que são um pouco mais especialistas ou não ou que são como eu mesmo que gosto de usar e dividir com outras pessoas e ali eu vou trazendo adaptações pro meu corpo que é o caso que você mostrou aí o top e pra sua amiga o que eu não acho por aí eu faço o evento depois da pergunta do Iura eu queria perguntar a Janice ele perguntou sobre as inspirações sobre as inspirações que tem e eu queria saber se é possível ter-se inspiração sendo que não há quase diferença nenhuma pra 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 pessoas pra pessoas gordas etc quase que não há tanta tanta referência no mundo da moda e como é que você consegue buscar inspirações ou se sente falta de referências no mundo da moda mais próximas à tua realidade ah claro tem muito é o que mais tem é falta de referência pra mim no mundo da moda até inclusive na moda plus size que é um segmento mais voltado pro meu corpo então não parece não parece que na moda plus size limitam muito eu acho que sim sim as cores limitam os latos exatamente teve uma época a moda plus size ela é muito recente então teve uma época quando teve um boom maior eu já criava conteúdo sobre gordofobia sobre a questão estética moda e na época do boom da moda eu fiz muito eu fui muito muito convidada pra fotografei muito editorial de moda lookbooks desfilei enfim fiz várias coisas só que eu era eu tinha um corpo menor do que eu tenho hoje e conforme o corpo foi aumentando eu fui sendo excluída deste lugar por quê? porque até no mundo da moda plus size existe essa infelizmente e é o reflexo do que é a sociedade no geral o mundo da moda no geral ele dita as regras e infelizmente esse nicho da moda plus size acaba refletindo muita coisa do que tem lá fora então não tem referências não tem na moda tradicional na grande na moda grande como também não tem aqui na moda plus size então assim a gente tem que se virar com o que a gente tem tem que o que eu faço é olhar me inspirar sim e adaptar para o meu corpo assim como lá atrás a gente já fazia quando não existia nem moda plus size né e foi a partir daí que eles que o mercado entendeu que tinha consumidor para essa tinha procura para essa demanda e eles foram lá e fizeram algumas coisas que ainda é pouco mas eu acho que está aumentando com pouco assim alguns algumas marcas já estão vendo alguns gigantes estão vindo também e está servindo para dar uma sacudida nesse mercado não estou falando de alta costura semana de moda grifes nada disso porque eu sei que até chegar aí vai demorar e muito mas eu digo grandes redes de moda sabe eu posso dar um exemplo aqui não sei se eu posso falar marca mas se eu não puder eu já ia perguntar isso que você vai falar eu já ia perguntar mas continua eu já sei o que você vai falar era a minha pergunta mas continua eu posso dar o exemplo aqui de Shen porque a Shen ela chegou justamente com essa proposta ela está dando uma super balançada no mercado não só no mercado tradicional como também no mercado plus size porque a Shen ela trouxe tamanhos e ela trouxe informação de moda ela trouxe o que ninguém dava pra gente e aí eu sei que tem diversas problemáticas mas que são problemáticas que não devem ser resolvidas por nós consumidores finais sabe então eu acho que ela veio sim pra revolucionar muito esse mercado e inclusive a Shen está conseguindo superar a si própria porque elas vieram com tamanhos maiores é uma coisa que eu acho muito interessante que eles olham enxergam e ouvem vieram com tamanhos maiores e muitas informações de moda e a partir desses tamanhos os tamanhos maiores deles já tinha um limite que não servia algumas pessoas o que eles fizeram é criar uma linha ainda maior então assim as marcas as empresas eles assim vão ter que correr bastante não adianta eles ficarem na internet falando mal da Shen ou criticando a produção da Shen que todas elas fazem igual né então eles vão ter que correr um pouquinho sabe porque é isso que a gente quer a Shen não está falando olha fique doente engorde engorde fique muito doente não ela está dando o mínimo por mais que assim é super interesse é capitalismo é lucro mas eles estão dando o mínimo de divinidade que uma pessoa gorda quer ter e até agora ninguém tinha dado é e é isso até essa pergunta eu já ia fazer para ti mas você já já respondeu que é isso né eu vejo muitos debates a Shen veio ocupar um lugar que estava ali perdido esse lugar estava ali mas ninguém ocupava a Shen veio e eu vejo isso aí eu vejo também nos conteúdos do Joaquim acho que você conhece o Joaquim né sim o Joaquim o Kenzão é tipo eu acompanho ele tipo fala disso também até que ponto a Shen porque é essa crítica né a fast fashion mas enfim fast fashion o capitalismo faz igual todo mundo sabe que as indústrias as indústrias essas indústrias são as que mais poluem o meio ambiente todo mundo sabe disso só que agora falando no sentido de inclusão meu a Shen está de 10 a 0 e não adianta eles falarem agora senão vão ter que mudar todo o catálogo falar que vai mudar para seguir a Shen vão perder não tem como então tipo eu vejo muito isso e muitas pessoas gordas gordas só encontram só encontram essas peças na Shen que não tem aqui na Riachuel no Renner e por aí vai então é bem é bem esse ponto mas você já já colocou né bem para quem não tinha não tínhamos nada não tínhamos nada para falar entretanto isso é não não tinha nada para falar isso é isso é foi um prazer ouvir-te falar obrigado por falar das coisas com tanta naturalidade não eu acho que tem que tem que haver muitas destas conversas para que toda a gente possa pôr as dúvidas para que lá eu sei que lá está chegou uma altura que deve ser cansativo de estar sempre a repetir as mesmas coisas mas ao mesmo tempo eu acho que é importante para que possa mudar outras histórias porque não há muitas gênis por aí há muita gente escondida e que tem medo de sair para a rua tem medo de ser e ninguém vive por nós de não viver entretanto à espera do momento certo do corpo certo do de tudo certo não se anda para a frente então eu particularmente gostei muito da forma como da forma simples depois o Yuri vai traduzir tudo aquilo que eu estou a dizer mas eu gostei de forma simples como explicaste e como nos fizeste entender que apesar de ser uma realidade que tu vives no Brasil é uma realidade vivida em todo o mundo e a mulher preta ela tendencialmente tem uma estrutura do corpo que é diferente quer dizer também que não há um padrão mas é diferente e eu acho que é importante ouvir outra mulher preta nem que seja do outro lado do mundo a falar sobre isso com tanta tranquilidade que apesar de não passar pela gordofobia há momentos que nós olhamos para nós e não nos identificamos eu por exemplo desestava o facto de ter pernas muito musculosas tão nova eu achava aquilo feio não achava esteticamente bonito mas é nosso é genético a minha mãe é igual e a minha família é igual então por que não então quem vive num contexto europeu ou num mundo branco tendencialmente acaba por pôr muito em questão algumas das suas características para tentar pertencer eu acho que é um alerta também para que toda a gente reveja tanto esses padrões como as próprias empresas como os próprios órgãos de saúde e tudo o resto acho que tudo aquilo que foi falado aqui era muito necessário Elias também foi muito bom ter-te enquanto estivemos foi o principal espero para mim para mim para mim foi um prazer foi mais do que um prazer foi uma aula imensa de ter ouvido perdemos-te nu na primeira pessoa e com a naturalidade que ela perderam? não vamos ver com a naturalidade 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 foi muito muito interessante e a certa altura da conversa eu sentia que parece que essa luta plus size é uma luta muito muito isolada e muito solitária porque pessoas não gordas parece que não não lutam com o mesmo vigor que pessoas gordas sobre a causa quando devia ser o contrário então abriu uma parte da minha da minha mente da minha cachemunha e foi muito muito bom as conversas estão por aí o Iuran vocês vão ver todas as semanas portanto Iuran vai curtir o carnaval por nós eu vou curtir aqui o carnaval vou estar aqui a tocar alguém vai entrar de férias alguém vai de férias eu vou ter que tocar aqui alguém vai entrar de férias mas gente quero agradecer pela troca foi bem importante acho que a gente precisa falar sobre isso e muitas coisas e eu acho que eu acertei o convite e que a gente se encontre por aí como sempre não sem trabalho e parabenizar de fato teu trabalho não é de hoje que eu acompanho você sabe continue força a gente sabe que o mundo de criação de conteúdo não é simples mas é isso a gente faz acontecer é isso é puxada a gente já sabe que é puxada agora vamos só resolver o problema mas obrigado é isso obrigada gente foi muito muito incrível como eu disse não me canso de falar não é cansativo para mim algumas situações do dia a dia acaba sendo cansativa mas falar sobre isso não é cansativo para mim eu gosto muito de falar então só de ouvir um pouquinho do que o Elias falou o que restou do saldo que ficou para ele dessa uma hora que a gente conversou então assim para mim já valeu muito sabe então e é isso é um grãozinho de cada vez um bloquinho de cada vez eu acho que vai valendo a pena se eu conseguir mexer um pouquinho com a cabeça de uma pessoa para fazer ela pensar um pouquinho mais sobre isso dentro de uma conversa de uma hora para mim já é muito lucro então assim muito obrigada pelo convite estou feliz demais de trazer essa conversa aqui e que não pare essa conversa aqui nesse espaço não pare só com a minha presença mas que tenha outras pessoas em outros momentos falando sobre isso também porque é assim que a gente consegue ir mudando as estruturas então mais uma vez obrigada obrigada Yuran por fazer essa ponte e trazer esse convite e aí E assim ficou pronto.